Olá, internautas do site Florestanoticias.com. Neste momento eu vou conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta do Oeste, Robson Goline, e ele vai falar da Semana da Juventude. A abertura oficial aconteceu nesta segunda-feira, dia 4 de junho, na Câmara de Vereadores. Robson, o que dizer da Semana da Juventude? Boa noite, Leandro. Boa noite, Rudinei, a todos os amigos do Floresta Notícia. É uma Semana da Juventude, Leandro. Muito interessante para o município de Alta Floresta. A partir do ano passado, de um debate que nós fizemos e reativamos o Conselho da Juventude, o Conselho começou a trabalhar sobre a questão de trazer os jovens para fazer parte integrante de políticas públicas, de ser protagonista. Aí surgiu a ideia da Semana da Juventude. A Semana da Juventude seria interessante se a gente acontecesse, juntamente, a gente conversando com o Conselho, depois de um trabalho já realizado. Mas foi pensado diferente. Foi pensado em se criar a Semana da Juventude, realizar atividades voltadas para os jovens, e daí sim, com a participação deles, trazer eles para as reuniões ordinárias, as reuniões que acontecem toda vez por mês, para discutir políticas públicas municipais, que são ações voltadas para os jovens. Então, é muito interessante essa Semana da Juventude. É a primeira aqui em Alta Floresta. Eu fico muito feliz que nós, ano passado, revitalizamos através de uma lei. Já tinha se criado em 2010 o Conselho da Juventude, só que nós tivemos que mudar algumas situações da lei. Mudamos, essa casa aprovou a mudança. E daí, esse ano, foi constituído o Conselho Municipal da Juventude. Através disso, o Conselho vem trabalhando bastante para essa primeira Semana da Juventude. Vai ter diversas atividades no município. Vai ser semana toda, atividades de cunho social, de cunho cultural, que é importante, e de lazer. Então, será uma semana muito intensa aí, de várias atividades, totalmente voltada para os jovens no nosso município de Alta Floresta. Além dos jovens, os adultos também podem participar? Com certeza. Os adultos também podem participar das atividades. As atividades vão ser tudo com entrada franca, vai poder participar todo o município de Alta Floresta. Nós estamos fazendo uma divulgação muito grande em todos os meios de comunicação, de Alta Floresta. E acredito que vai ser muito bom essa semana, essa primeira Semana da Juventude, que a gente vem apoiando juntamente com o Conselho Municipal. Robson, obrigado pelas informações. Obrigado, Leandro. Obrigado, Rudinei, que são sempre parceiros nossos aí na nossa caminhada. E a gente divulgando o nosso trabalho. E a gente apoia muito, que eu acredito que o jovem de hoje é o futuro de amanhã do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Muito obrigado. Com imagens de Rudineis Balcheiro, Leandro Pereira, para o Florestanoticias.com.